Meus amigos, bem-vindos a Nova Leal. Vamos aqui para um vídeo de um smartwatch muito interessante, muito diferente, que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu nada igual, que é esse smartwatch com sistema Android completo, pessoal. Porque ele tem um sistema próprio e ele tem, cara, chip 4G, memória interna, duas câmeras, uma loucura, principalmente pelo custo. Por enquanto ainda está com um valor bem baixo, vai variar aí mais ou menos uns 300 reais, já com imposto, ok? Mas daqui para frente eu vou explicar para vocês direitinho, porque ele só tem no AliExpress, não tem no Brasil ainda. Se chegar ele vai custar aí no mínimo uns 700 reais, né? Mas por enquanto tem só lá. Mas eu vou explicar essa questão do link para vocês, porque tem link que você já consegue pagar o imposto do remessa conforme, você não vai ser taxado aqui e tem outros que você ainda pode ser taxado. Mas de qualquer forma, a taxa não vai ser muito alta porque ele varia ali na faixa de 250 reais. Então sem mais enrolação, bora conhecer aqui esse smartwatch. Ele veio nessa caixa aqui, só que esse nome ele pode mudar. Na China, não sei se vocês sabem como é que funciona, né? Muitos produtos, pessoal, ele é feito de uma fábrica só e aí eles vendem sem marca. Aí as empresas, né? As intermediárias compram e colocam o nome e a caixa que eles querem. Mas aí a fábrica geralmente é uma só, entendeu? Então na China é comum isso. Esse que eu peguei, ele é o Ultra S9, mas tem ele com outros nomes também. E ele vem nessa caixa, caixa bonita aqui. Esse meu, pessoal, ele é a versão 2GB de RAM, 16GB de armazenamento. E também é chamado GS37 Pro. Eu vou deixar na descrição, pessoal, o melhor link possível. Porque tem muitos links dele no AliExpress. Então pode confundir os mais leigos, né? Então eu já postei vídeo dele no meu Instagram, arrobaenovaleo. Se você me segue, segue lá. E fez muito sucesso, o vídeo viralizou. Porque é um produto único e muito, muito legal e divertido. Então lá, se não é fácil encontrar um link legal, porque tem muito link que tá com imposto muito alto. Tem uns links que não são muito confiáveis. Então eu vou deixar aí pra vocês um link bem confiável desse smartwatch. Esse meu, pessoal, ele veio com duas pulseiras. Ele veio com a laranja e com a preta que já está nele, ok? Mas quando você clicar no link, você vai ver porque vai variar muito, pessoal. Tem vezes que só porque você pega uma versão com duas pulseiras, ele já passa daqueles 50 dólares, né? Então já fica uma taxa muito alta. Não sei se vale a pena. E aqui tá o bicho. Por enquanto, pessoal, eu só encontrei ele no 49mm, que é essa versão maior, tá? Não encontrei ele menor. Até porque ele precisa ter aí espaço, né? Pra ter bateria, pra ter entrada pro chip. Provavelmente você não vai encontrar tamanho menor do que esse. Ele vai ficar grande no pulso, tá? Mas, enfim, você vai ter suas vantagens aí por causa disso. Ele é muito leve. Ele fala, pessoal, que é a prova d'água. Mas eu não recomendo você molhar ele, ok? Não recomendo de forma alguma, porque esses smartwatches chineses, ainda mais esses que são similares ao Apple Watch, não é bom molhar, ok? Então se começar a chover, é bom guardar ele e de forma alguma entra na piscina. Eu não arriscaria. Vamos aqui pra construção dele. Tem uma tela muito bonita de AMOLED. Tá uma tela bem fluida. Aqui no lado esquerdo tem o alto-falante. E isso aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele é muito parecido com o Apple Watch Ultra, certo? Mesmo desenho no Apple Watch Ultra. Esse daqui seria um botão de ação, mas, nesse caso, ele é um botão... Na verdade, não é um botão, ele é uma gaveta, ok? Então deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aqui, ó. Ele é a gaveta de chip. Então você vai colocar o seu chip de operador aqui. Pessoal, ele pega normal. Você vai fazer ligação. Normal, normal, normal. Isso aqui é quase que um celular. Do outro lado, ele tem a coroa, que ela funciona. Isso aqui é legal, né? Você pode trocar aqui também esse formato pra ser aquele formato da colmeia, né? Que muita gente gosta. Deixa eu ver se é esse aqui. Style. Ah, olha que legal, ó. O tanto de formas... Ó, esse aqui é legal. Esse aqui eu gosto. Que ele fica... Não, apertei o botão errado. Ó, pronto. Era só tocar aqui e funcionava. E aqui você vai, né? Passando tudo que você quer na coroa. Muito prático. Eu gostei bastante. E esse botão lateral aqui, pessoal, ele vai voltar pra tela inicial. Esse aqui, ele vai pro menu, ok? Então, a tela inicial é essa. Você pode trocar também os watch faces aqui. Claro que você vai poder colocar outras watch faces também. Escorregando pra baixo, você tem um menuzinho, pessoal, igual de celular. Olha que interessante. Então, aqui você tem suas notificações, né? Igual de celular mesmo. E Wi-Fi. Aqui, ó. Já conectei o Wi-Fi. Tem o Bluetooth ali também. E questão de silencioso, né? Os dados, né? Os dados móveis. Bateria, modo avião, localização. Tipo, pessoal, um celular, tá? É pra cima, ele não faz nada. E pro lado, ele tem aqui os últimos aplicativos que você acessou. E pro lado de cá, ele já vem pro menu, ok? E aqui no menu tem muita função. Vamos começar pelas câmeras. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma câmera frontal e tem uma câmera traseira. Essa câmera traseira, não sei por que que eles colocaram ela. Mas, enfim. E esse smartwatch, pessoal, ele também tem versões com só uma câmera, tá? Tem versão com uma câmera e com duas câmeras. Esse meu aqui é o mais completo. E ele também tem versões com 1GB de RAM, 2GB de RAM, 3GB de RAM, 4GB de RAM. São muitas versões. Então, eu vou deixar aí na descrição, mais detalhado, né? Pra vocês verem qual versão vocês querem. E aqui é a câmera, pessoal. Essa aqui é a câmera traseira, né? Até que não é ruim não, pessoal. Por ser um relógio tão barato. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tiro uma fotinha aí. Deixa eu excluir ela. E aqui, ok. E aqui a câmera, cadê? A câmera de selfie. Tá aqui, ó. Vocês estão me vendo aí? Ó. É boa, pessoal. A câmera também. Deixa eu tirar uma foto aqui pra vocês verem. Então, tirei a foto aqui. Não tá fazendo barulho de tirar a foto, porque eu deixei ele no silencioso, tá? Aí, ó. Fotinha. E, pessoal, dá pra fazer vídeo chamada, tá? No WhatsApp. Então, assim, essa câmera aqui frontal não é à toa, não. Cara, aqui vai ter a agenda, né? Vai ter aqui o celular. Deixa eu fazer um teste de telefone pra vocês. Ó aí, pessoal. Já tá chamando, ó. Então, eu tô ligando aqui pelo relógio, ok? Então, eu posso atender aqui. Vai conversar normal. Ó. Já tá escutando ali. Perfeito, pessoal. Vai ligar, receber ligação independente do celular, tá? Esse smartwatch, pessoal, ele é feito pra ser independente. Pelo que eu li ali, ele não tem um aplicativo no seu celular. É, você vai ter esse relógio aqui de forma independente. Caso eu descubra alguma coisa diferente, eu vou colocar aí na descrição. Mas, a princípio, é um relógio que é pra ser realmente independente do seu celular, tá? Não vai chegar a notificação do seu celular. Mas, como ele tem tanta função, pessoal, se eu descobrir alguma coisa, eu aviso pra vocês. Então, vai ter função aqui de gravar, né? Fazer gravação de áudio. Suas músicas, né? Você vai conseguir colocar a música na memória. Aquele de vídeo, né? Por artista, tal, playlist. É, ele tem bluetooth. Então, você vai conseguir conectar um fone bluetooth nele. Então, você vai conseguir fazer chamadas, escutar a música diretamente aqui no smartwatch. É, ele tem aqui a Play Store, né? Então, você vai... Acabei de instalar em Free Fire. Inclusive, olha aí como é que fica. Pessoal, não é que ele roda jogo também? Cara, fiquei de cara agora. Free Fire rolando aqui no smartwatch. Mas, sim, pessoal, não dá pra jogar, né? Porque a tela é pequena. Mas, cara, só por rodar... Olha aqui. Assim, com certeza vai ter um ou outro que vai conseguir jogar aqui, né? Mas, é bem difícil. Mas, cara, roda, né? Então, isso aqui mostra a capacidade aí de processamento do relógio, né? Cara, demais. Então, você vai conseguir instalar aí o programa que você quiser, né? Aqui pela Play Store. Assim, pessoal, tem que lembrar também que isso aqui não é um celular. Isso aqui é um relógio que se comporta como celular. Então, tem gente que fala, ah, mas ele é lento pra mexer. Pessoal, primeiro que isso aqui não é lento, tá? E, segundo, que depende também de você. Se você instalar 20 aplicativos aqui, pode ser que ele fique lento, né? Então, sei lá, você instalou um, tira outro que você não tá usando mais. Pra ele não ficar lento, até porque ele é um produto, pessoal, de 250 reais. Imagina um celular de 250 reais. Não existe, né? Um celular aí, no mínimo, 600 reais. Um celular bem básico, né? E aqui você tá pagando barato em praticamente um celular de pulso. Aí tem o WhatsApp aqui também. Normal, normal, pessoal. Você vai mandar mensagem de áudio. Cara, olha essa qualidade aqui, ó, desse microfone. Olha só. Testando aqui o microfone do relógio. Ó, chegou aqui a mensagem. Ó. Testando aqui o microfone do relógio. Cara, qualidade perfeita, tá? Qualidade de áudio igual de um celular. Então, você vai conseguir mandar e receber áudio, enfim. Funciona, pessoal, perfeitamente. É calculadora. Aqui você vai gerenciar seus arquivos. Tem o Google Assistente também, claro. Ele tem, pessoal, a parte de esportes, ok? Então, cronômetro, né? Normal, batimento cardíaco. Só que esses smartwatches mais baratos, pessoal, esses sensores não são muito precisos. Então, se você precisa de uma coisa pra esporte, né? Que seja extremamente preciso. Aí é melhor você pegar relógios pra esporte, ok? Isso aqui é mais um quebra galho. É calendário também, claro. YouTube, pessoal. Olha que legal como funciona o YouTube. Você vai poder assistir seus vídeos no relógio. Vai conectar um fone, né? Ou aqui pelo alto-falante mesmo. Olha que legal. Olha só. Então, o YouTube funciona aqui dessa forma. Deixa eu abrir aqui um vídeo pra vocês verem. Olha aí. Normal, pessoal. Você vai conseguir ver os comentários, né? Vai conseguir ver aí, comentar também. Enfim. Deixa eu tirar aqui pra não dar direitos autorais. Pessoal, então é isso. Ele vai ser completo aí. Você vai fazer ligação, vai ter câmera, vai fazer videochamada, vai mandar áudio. Pode instalar aplicativos, pode instalar jogos. Ele tem uma memória muito boa, né? Igual esses dias um cara reclamou no Instagram, ah, mas só tem 16 GB de memória. Pessoal, não tem gente que confunde. Isso aqui não é um celular. Isso aqui é um relógio que tem as funções de um celular. Então, 16 GB pra um relógio tá muito bom. Aí o cara falou, ah, mas é porque o WhatsApp, só o WhatsApp já consome tudo. Cara, assim, você não vai ter 20 grupos aqui. Você vai ter 30 grupos que fica conversando o dia todo, mandando imagem o dia todo. Você vai desabilitar aquela função que fica baixando, né? O vídeo e a foto pro dispositivo. E assim, você não vai usar igual um celular, tá? Então você não pode ficar baixando um monte de vídeo de WhatsApp e tal. Você vai usar de forma mais leve, tá? Pra que ele não encha tão rápido assim a memória. E como eu falei, né? Não vai sair baixando tudo quanto é tipo de aplicativo. Porque senão realmente ele vai pesar. Mas assim, de forma geral, pessoal, ele é bacana. Ele vale a pena, ok? Ah, outro ponto importante. Aqui muita gente pergunta. A bateria. Cara, a bateria é assim. Vamos imaginar um celular, pessoal. Um celular, que é desse tamanho aqui, dura um dia, né? Então, esse celular aqui dura um dia de bateria. Só que a bateria desse celular, pessoal, ela é isso aqui tudo, né? Ela é bem grande. Um relógio, qual espaço que ele tem pra ter uma bateria, pessoal? Vai ser um quadradinho bem aqui. Então, a bateria, ela é pequena. E se você pegar um Apple Watch, um da Samsung, ele vai durar um dia também. Então, não ache que isso aqui vai durar uma semana. Algumas pessoas reclamaram da bateria. Como eu falei, pessoal, isso aqui é um smartwatch. Tenha noção. Não ache que isso aqui é um celular igual um celular. Apesar que o celular também vai durar um dia, né? Então, olha só. Eu carreguei ele hoje, tá? Hoje de manhã. E eu comecei a fazer o vídeo aqui. Tá em 82%. E isso porque ele tá com os dados móveis ativados, ok? Então, ele tá com o Wi-Fi e os dados móveis. Então, tá com 82%. Se eu ficar mexendo muito, pessoal, ele não vai durar um dia, ok? Se eu ficar aqui fuçando, baixando coisa, com a tela ligada, né? Usando as funções dele, não vai durar um dia. Mas, se eu usar pouco, se eu tirar, por exemplo, as notificações, se eu tirar o modo de vibrar, então vai depender do meu uso. Então, vai variar muito. Se eu ficar assistindo o vídeo do YouTube, aí não vai durar muito, entendeu? Então, depende do seu uso. Pode durar mais de um dia? Pode. Mas depende do seu uso, depende da forma que você usar. Então, acho que, claro, esse smartwatch é espetacular por ser totalmente independente. Isso é muito legal. E deixe seu comentário aí se você gostou, se você achou interessante, se você não gostou. Eu acho sensacional pelo preço, ok? Inclusive, quem quiser comprar pra revender, né? Porque quantos reais acho que vende aqui no Brasil, né? Porque, cara, ele é independente do celular. E, assim, agora a questão de durabilidade, pessoal, aí é aquele negócio, né? Esses produtos chineses não têm uma durabilidade do Apple Watch, né? Do Galaxy Watch. Então, se você cuidar dele direitinho, né? Evitar molhar, eu acho que ele vai durar bem sim. É porque ele aparenta ser aí de boa qualidade. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu vou deixar o link na descrição. Compartilhe esse vídeo com os amigos que não conheci esse aparelho, que eu achei muito interessante. E qualquer dúvida, é só falar. Deixa um like que me ajuda demais. E se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu e tchau.